Tá andando com a cunhada do Marcó. Tá andando com não sei quem. Quem vai dizer é o processo. 100%. As provas que vão ser apresentadas. Eu não tenho provas aqui. Eu nem tenho acesso a essa investigação. Mas. Onde é a fumaça, meu irmão. Tem grandes indícios aí, né. Eu falo. Dificilmente se ela. Tá defendendo um bandido desse nível aí. Altamente perigoso, tá. O cara aqui trocou tiro. Certo. Levou a pior. O que eu falo assim. Ah, meu. O cara é maluco de trocar tiro. Várias vezes. Várias vezes. Principalmente bandido. Paxonado. Muitas vezes o cara não aguenta mais. Puxar cadeia. O cara já passou 20, 25 anos de cadeia. O cara fala até pra família. Várias vezes. Eu prefiro morrer. Se alguém me prender. Eu vou trocar tiro. Mas eu não volto pra cadeia. E o cara troca tiro. Ele enfrenta. Ele faz enfrentamento. Pra tentar a sorte. Pra tentar uma fuga. E aí. Ficou o caso desse aí. Levou a pior. Agora, Nath. Porra. Sabendo que. Da exposição que tem, né, cara. Sabendo quem são essas pessoas. Não tem nenhuma preocupação de tirar foto. Sendo uma pessoa pública. Que participa de programas de reality show. Em rede nacional. Tá nem aí, né, cara. Advoga pro chefão. Tá nem aí. A sensação do poder e a certeza que... É a certeza da impunidade, pô. É a certeza que não vai ser punida. Tá entendendo que tá tirando um barato? Tá tirando um barato da justiça. Tá tirando um barato do Estado. Tá cozinhando com a pá de mala de dinheiro aberta, pô. Você viu essa imagem ou não? Não. É, rolando na internet, pô. Uma pá de mala de dinheiro. No balcão, assim, da mesa aqui, da cozinha. Tá cozinhando. Tirando um barato, pô. Malas, valizes de dinheiro, assim. Muita grana. Então, assim. Fazer a parte da publicidade? Sei lá se era publicidade. Não, porque tava no assunto nada a ver. Não sei nem se foi na distração. Tá ligado? Que pega meio de fundo as malas, assim. Então, assim, cara. É, e nessa hora que vão levantando tudo, né? Independente se era... Ah, meu. É dinheiro que veio do... Do bete, do... Porra, mano. Jogo de azar. Proibido, mano. Quantas famílias são desgraçadas. Essa porra. O cara pega o salário, às vezes, em fim inteiro nessa... Essa porra. Aí o filho passa fome em casa, irmão. Entendeu? Ah, joga quem quer. Joga quem quer. Mas assim, o cara é compulsivo. O cara fode a família dele por causa de um jogo. Entendeu? É um vício do caralho também. É. Entendeu? É. Cada um tem... Pego vício, sabe, né, mano? Pego vício, ela tá enrolada e não é pouco não, cara. É, meu irmão. Eu acredito que os caras tenham provas robustas. Espero que tenham feito uma baita de uma investigação. De verdade. Torço mesmo. De verdade mesmo. De todo meu coração, irmão. Por toda a postura dela na internet, eu torço que essa investigação esteja robusta, lotada de prova, mano. E que ela passe um bom tempo na cadeia. Que pelo menos ela vai parar de falar merda e influenciar as garotas, certo? As meninas aí, que são o futuro do nosso país, para de influenciar de maneira negativa. De verdade mesmo. Não, cara. E quanto mais... E agora vai se complicando mais ainda, ó. Tem uma matéria aqui no YouTube que eu tô acabando de ver. A manchete. Advogada de Deolane suspeita de usar CPF de pessoas mortas. Então, cara... Vai só embolando. Vai puxando, meu irmão. Vai vindo. Mas nós vamos reagir aqui ao vídeo do balanço geral. Balanço geral. Porra, difícil, hein, mano? Volta. Balanço geral. Porra, até tu, cara? É o convívio, irmão. Convívio. Balanço geral. O Paquistão ameaçou atacar comboio que levou Deolane para prisão. Dizem agentes penais. Vamos lá. A defesa de Deolane Bezeza está tentando um novo pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A influenciadora voltou para a cadeia depois de descumprir medidas cautelares. A Deolane foi levada agora para um novo presídio que fica em Buique, no Agreste Pernambucano, no Sertão. O local teve a segurança reforçada depois da suspeita de ataques de facções. A Deolane está no mesmo presídio daquelas canibais de Garanhuns. Lembra? Aquelas mulheres que foram condenadas por matar pessoas e por vender carne humana dentro de salgadinhos. Então, vamos lá. Eu vou chamar o Jetson Pontes, que é um repórter que está se destacando, trazendo as informações. O Jetson está aqui, e ele já viajou de Recife para Buique. O Jetson, eu quero que você conte como é que está a situação, como é que foi a viagem para chegar aí, quantas horas, quantos quilômetros, e como é que está esse presídio onde está a Deolane nesse momento. Boa tarde para você, ao vivo. Vamos lá. Botino, a história parece que não acaba, né? Boa tarde para você e boa tarde para todos. Estamos em frente à colônia penal feminina de Buique, a 280 quilômetros do Recife. São quatro horas e meia, mais ou menos, de viagem. A gente saiu ontem correndo para chegar a tempo de pegar a entrada da influenciadora Deolane Bezerra aqui, na unidade prisional. Foi exatamente aqui onde ela passou a noite. E, Botino, neste momento, ela passa por uma audiência de custódia. Informação confirmada pelo Tribunal de Justiça aqui do Estado de Pernambuco. Essa audiência de custódia é apenas um protocolo para saber se tudo ocorreu bem durante essa nova prisão. A princípio, não é para definir se ela vai ser solta, liberada, vai para a prisão domiciliar, nada disso. É apenas um protocolo e esse é o novo local onde a Deolane Bezerra deve ficar. A movimentação, você notou alguma coisa diferente? É muito diferente da mansão, né, cara? Da mansão de luxo, né? É, meu irmão. Um dia a conta chega, né? Sempre falei isso aí, viu, mano? Sempre falei isso aí. Essa aí, quando você cata o malandro, o cara que está luxando, que está no topo mesmo, assim. Segura o cara e fala, é, irmão, chegou a hora de pagar a conta bacana. Chegou a hora de pagar a conta. Achou que ia ser para sempre? Não, vem aqui, né? Está aqui, ó. Senta lá que agora... Vai mudar, né? Agora mudou, irmão. O colchão de... O colchão king size aí, irmão. Vai trocar para uma caminha de concreto. E vai dormir juntinho. Vai dormir juntinho, garoto. O espaço aí, o quarto de... O quarto de 50 metros quadrados vai ser menor que a... Vai ser maior que a cela toda. Vamos lá, continuando. Não tem praticamente ninguém aqui. Essa colônia penal fica já no finalzinho da área urbana. E não tem ninguém aí porque o Nani chegou, tinha, né, mano? Não, é porque mudou a unidade. Está acabando o dinheiro. Hein? É mais longe aí, mano. Fica mais caro. Fica mais caro. Tem que pagar o transporte, pagar o transporte, a van. Tem que dar almoço, janta. Pagar per noite. Que está aí na cidade. É isso mesmo, cara. Pagar o hotel. Pagar diário de diligência. Vai. ...buique bem pertinho também da área rural, da zona rural. Observe que os muros, eles são bem mais altos do que o da colônia penal do Recife. Existe cerca ali, guaritas. É um monitoramento constante. Contanto que a gente nem pode se aproximar muito. Um cavalete foi colocado aqui para impedir fãs e seguidores que não apareceram. E também a gente de se aproximar dali. Deixa eu mostrar para vocês... Porra, me ajuda aí na polícia. Cara... O cavalete... Meu irmão... Vigilância constante. É o muro do tamanho da casa de qualquer um que está em casa aí. Tem um muro desse. E aí foi colocado aqui um cavalete para impedir a passagem... Para impedir a passagem dos fãs, meu irmão. Que isso, mano. Olha isso. Contanto que a gente nem pode se aproximar muito. Um cavalete foi colocado aqui para impedir fãs e seguidores que não apareceram e também... Eu entendo você falar aí, mas o repórter aí, o jornalista, ele está super valorizando... A culpa dele é boa. A culpa não é do polícia, a culpa é do repórter, né? Não, o repórter. É o repórter. Se marcar o cavalete, não está nem aí por isso. Aí o cara que está dando essa época, meu irmão. Ele precisava dar uma tela, irmão. O cavalete está aí para o carro no passado. É isso aí. E já está montado, encheu as vagas. E ele está valorizado. Pode. Vamos. Também a gente de se aproximar dali. Deixa eu mostrar para vocês o que é que tem do lado dessa penitenciária. Apenas mato. Vegetação. A penitenciária é cercada por essa vegetação. Você falou do esquema de segurança. Aí os fãs se recusaram aí, né? É malojo. Ô mãe, ô mãe, eu te amo, mas porra, aí não dá não, né? Aí não dá não, mãe. O repórter falou quatro horas e meia, né? Porra, mãe. Dirigiu. Cheio de mosqueta. No meio do mato. Vai na... Como é que é o nome lá do carro dela? Lamborghini. A Lamborghini Urus. A Lamborghini não é mais dela, né, pai? É Urus. É. Vai. Ontem, a influenciadora chegou aqui em um comboio policial. Cinco viaturas, policiais fortemente amados e também encauzados. Aqui na frente da unidade, as viaturas faziam um bloqueio. Aqui e os policiais faziam também uma barricada. Eles receberam a informação de um possível ataque de uma facção criminosa. A polícia civil do estado de Pernambuco não se pronuncia oficialmente. Não confirma essa informação oficialmente. Porém, os policiais que estavam aqui, que conversaram com a nossa equipe, disseram que tinham sim essa informação e que eles estavam trabalhando no pior cenário para garantir a segurança. Para não dar margem, tudo aconteceu dentro da normalidade. Continuo. E aí, cara? Por que uma facção teria interesse em pegar o comboio? É, cara. Eu não... É assim... Eu acho que... É assim... Na realidade, ele falou de trabalhar no... Acreditando, né? Trabalhar no nível mais rigoroso. Lógico. Para mim, todo transporte de preso que eu sempre fiz, eu sempre trabalhei esperando que os caras iam vir resgatar, né, irmão? Agora, vamos analisar a lógica? É o que você falou. Por que pegaria? Deveria resgatá-la? Qual a relevância dela? A relevância dela é ela solta em condições de defender, por exemplo. Em condições de, de repente, fazer uma movimentação do crime. Porque ela exerce um papel... Vamos lá. O papel dos gravatas, né? Ela exerce um papel de... De estar ali, fazendo um corre no fórum, levantando... Articulando, articulando... Beleza? Agora, qual o interesse dela, por exemplo, ser resgatada, sendo que ela não vai poder fazer essas coisas? Que é diferente, por exemplo, quando você cata um marginal que ele é especialista em roubo de banco. Os caras vão resgatar ele. Porque ele vai continuar na ilegalidade e ele vai continuar exercendo a função dele. Explosivo, alguma coisa assim. É, explosivista, enfim. Esse cara, os caras podem até resgatar ele, que ele compensa... Ele compensa para o crime ele estar do lado de fora. Agora, para ela, ela estar de maneira ilegal do lado de fora não compensa nada. Eu acredito que... Mas não vamos acreditar também. Irmão... Chegou a denúncia para os colegas lá, não vamos acreditar. Só que... Se tem algum informe de resgate é porque ela é valiosa para a facção. Sim. Se for uma outra facção querendo acabar com ela, é porque ela também é valiosa para a facção rival. Exato. Então, assim, qualquer possibilidade desse informe aí, puxa mais ainda condições de analisar ali o nível de envolvimento dela ou de importância dela para a liderança. Sim. Vamos lá, para continuar esse vídeo e acabar o vídeo. Com novidades desse caso, o nosso repórter está lá ao vivo, o jornalista da Record. Ontem uma pessoa me escreveu e falou assim... Ai, Goutinho, vocês estão falando muito da Deulane. Aí eu pedi para a minha equipe fazer um levantamento. Ontem nós falamos três vezes da Deulane, total seis minutos. O programa tem três horas e quarenta. E a notícia ontem era que deram voz de prisão para ela dentro do fórum. Não tinha como você não trazer aqui a notícia da prisão dela. A pessoa que vai no fórum para assinar autorização, pegar a torno... ...pegar um avião, inclusive tinha já alugado um avião, não foi? Tinha alugado um avião, não foi? Alugado um avião. Pegar um avião para vir para São Paulo, para a munição em Alphaville, onde ela vai ter uma estrutura bacana para ela viver, para poder tomar sol, ir na piscina e tal. O que acontece? Ela recebeu voz de prisão. É uma notícia importante, relevante. E agora tem o alvará, tem um pedido de habeas corpus sendo analisado neste momento no Supremo. É no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Desculpa, não é no Supremo, é no Superior Tribunal de Justiça. Se não conseguir ir no STJ, vamos recorrer para o Supremo. Agora não vejo nenhuma lá, que perigo. Estão lá as mulheres que matavam as pessoas para fazer coxinha, empadinha. Não tem nada a ver. Agora, ela desafiou a Justiça pernambucana. Ela desafiou a Polícia pernambucana. Ela desafiou o Ministério Público pernambucano. E mostraram quem anda realmente ali, que uma pessoa é acusada de alguma coisa. E agora, por que eles deixaram ela ficar com a mãe novamente? Não, mas... Eles argumentam... O que ele falou tem sentido pra caralho. O quê? Ela estava desafiando a Justiça, estava desafiando a Polícia, irmão. Ele mandou me dar essa vez agora, né? É uma questão de segurança. Mas ela gostaria de ficar com a mãe. Só que ela está em um lugar e a mãe está em outro. É, ela estava, né? É. Ela estava. Meu irmão, é isso aí, cara. Isso aí é o pulso do Brasil, irmão. É, mano. Pulso do Brasil. Influência. Tirando onda. Tirando onda. É... Porra, luxando. Dinheiro infinito. Rápido. Investigação policial. Ela já passou por isso em 2022. Passou agora e teve essa denúncia de ligação por conta das fotos. Notícia de maio, né? E a prisão veio em setembro. Então, né? É isso, cara. É uma vida, né? Uma vida agitada, né, mano, Volta? Muito, muito. Eu estava relembrando, né? Estava vendo, né? Que ela teve notoriedade ali depois do Kevin, né? E teve uma ascensão meteórica, né? A gente viu aqui que ela tem, eu acho que 12 mansões. Posso até estar falando uma informação errada. Mas ela tem mansão até fora do Brasil, né? Nós vimos aqui. Está sendo investigada lá, inclusive. Isso. Nos Estados Unidos. Carro de 4 mil. Diversos carros, né? E movimenta essa grana toda. Empenhou lá 30 milhões, né? Para abrir uma bet no ano que vem. Então, assim... Ela tem muita grana, irmão. Tem milhão, né? Muita grana, muita grana. É muito milhão, né? É muito milhão, irmão. Não dá nem para saber. Dá nem para contar. Mano, Volta. Tu já está ligado quanto que é 30 milhões? Sei. Sei. Sei um pouquinho. Sei. Sei. Tem quantos zeros? Bastante. E 5 bilhões? São quantos bilhões? Ah, 9. Que isso, mano, Volta? 9 zeros. 9 zeros, pô. 5 bilhões? 9 zeros. Tem certeza, mano, Volta? É absoluta, pô. Faz as contas aí. Eu estudei, pô. Depois da grana que eu cometi da outra vez, o pessoal falou. Não, são 9, não sei o que e tal. Isso tem 50 bilhões? São quantos? Ai, irmão, aí... Não força a minha mente essa hora, não, Guerrero. Ai, mano, Volta. Se 5 bilhões, já viu aquele vídeo do molequinho que a mãe fala? Você tem 1. Agora tem mais 1. Tem quanto? É o moleque? 37. 37. Qual animal? 37. 1 mais 1. Quanto que dá? Mãe, eu não sei, mãe. Quanto? 35. 8. 7. Tá igual aquele... Acertou, miserável. Isso aí é clássico. Aqui é bom também. Mano, Volta. 5 mais 10 é quanto? Mano, Volta. 2. 5 bilhões são quanto zero, Mano, Volta? 5 bilhões? 9. E 50 bilhões? 10. São 10. Teu tempo de pensar. Alguém cantou no chat pra tu, né, Mano, Volta? Alguém mandou no chat, né? Não, não. Pior que não. A galera tá de resenha aqui. Tá de resenha. Agora eu vou te pegar em 117 bilhões. Ai, irmão, aí pegou pesado. É. Pegou pesado. E aí, Nath? Tá zerado? Bom, zerado, né? Zerado, né, irmão?